Não, calma aí! Sabe, muitas pessoas ficam com medo de preparar um belo peru. Mas, na verdade, é muito simples. Você só precisa conhecer a anatomia do peru e nós temos aqui o orifício bufante. É grande o suficiente pra você meter a mão bem fundo. Retirar as entranhas. Eu preparo com as tripas, o pênis e a vagina. Muitas pessoas preferem pincelar o peru, mas eu lambo. Eu passo a língua e depois enfio no pequenino e delicado anos. Aqui tá estranho. Eu não sei que negócio é esse, mas eu lambo assim mesmo. E pra cima e pra baixo. Depois eu enfio assim, coloco assim. Ai, o ato! Agora, uma perebinha, eu pego, boto aqui e bam! Pronto, isso ajuda no tempero. Ai, eu acho que está quase pronto agora. Levamos a mesa. Pronto. Pronto. Quem vai querer a asa? A sua ou do peru? Muito engraçado, uma asa! Você, eu sei do que gosta. Que tal uma coxa? Que tal duas? Que tal eu pegar essas duas coxas e enfiar naquele seu lugar onde o sol não bate até o joelho? George, George, relaxa. Hanson, pode me dizer se há alguma coisa no menu que você mesmo não tenha preparado? Bom, eu encomendei a sobremesa. Vai à frente, lá vem a torta. Tá bom. Quem quer o primeiro pedaço da torta, eu vejo quem está querendo o primeiro pedaço da torta. Vem, lá vai o primeiro pedaço pra ela. Obrigada.